A última rocha que o Albert pediu foi o mármore. O que é o mármore? O mármore é calcita, mas o mármore é uma rocha metamórfica. É calcita que foi metamorfizada, mas foi metamorfizada de onde? A partir dos calcários. Na sedimentação, você tem mais embaixo os conglomerados, depois vem as areias, os silts, que é uma areia muito fina, a argila, e por cima dele, começam a formar os sais, que tem os calcários, e o sal de cozinha normal, e você forma uma camada sedimentar. Esses calcários, eles normalmente são muito usados na indústria do cimento, o calcário. Mas quando esse sedimento é metamorfizado, passa pelo processo de metamorfismo, o calcário vai virar mármore. E uma coisa interessante acontece nessa formação. O carbonato de cálcio, se juntando com os silicatos que estão por perto, ele vai formar um monte de minerais interessantes, tanto metálicos, como ele vai te facilitar para formar, talvez, granadas, talvez um epidotos. Alguns minerais ocorrem junto dos carbonatos. O carbonato em si, o calcário em si, mais especificamente o mármore, não é muito importante para a gente. Pode dar uma perita, pode dar alguma coisa misturada. Só que os minerais que vão junto deles, podem se tornar importantes. Principalmente na parte de minérios, às vezes vale a pena olhar. Você tem o arenito, que tem pouca coisa, mas o calcário pode vir mineralizado. Aí você olha, é mais uma informação para vocês. Tá certo? Se você sabe mais de mármore, e você quer complementar o meu vídeo, pode falar aí. Põe nos comentários. Eu quero aprender também. Tchau. Tchau.